Volto já já. E estamos de volta com o seu Alterosa Alerta, agora para uma última notícia, hein? A coordenadora estadual de defesa civil confirmou, a coordenadoria confirmou, gente, a 17ª morte por causa das chuvas em Minas Gerais. A vítima é uma mulher de 52 anos que teve o carro levado por uma correnteza após um desvio na MG 471 em Mendes Pimentel, no Vale do Rio Doce. O incidente aconteceu no dia 13 desse mês e o corpo dela só foi encontrado no último domingo, a cerca de 18 quilômetros do local do desvio. Lamentável! Ela estava passando por uma rodovia que era um desvio, cedeu e foi arrastada. Lamentamos mais uma morte, mais uma morte provocada pelas chuvas, que infelizmente as nossas autoridades não cuidam para que essas tragédias não aconteçam. Infelizmente a verdade é essa, tá bom? Lamentamos aí a nossa solidariedade à família.